Então... Orgânicos. Você planta orgânicos. Planto... Eu consumo. O que você produz eu ponho na boca. Você é uma das minhas... Olha, galera. Uma das minhas melhores clientes, inclusive. Vou falar pra vocês aqui. É verdade. Agora, o que eu produzo, você não põe na boca. Por quê? É orgânico. Porque... É orgânico, né? Podia... Enfim, deixa eu falar. O Vít é meu amigo. Enfim, é. O Rafa é teu amigo? Até agora é, pelo menos. Ah, até agora sim. Agora, se você tivesse que escolher, por exemplo... Tem que escolher. Globo faliu. Daqui a meia hora. Cara, você tem que escolher entre nunca mais atuar ou nunca mais trabalhar com orgânicos, por exemplo. Ter essa vida rural. Essa coisa que é na Palarose já tá esperando a gente há um tempo. Cara, na verdade, assim, atuar eu não me vejo parando nunca, assim, até morrer. Mas se fosse pra escolher, hoje, de verdade, uma coisa que eu sei que eu não pararia de plantar, de verdade, assim. Se tivesse que escolher. Tem que escolher. Eu escolheria a terra, plantar meus alimentos, de verdade. Porque você parece ter essa coisa meio Rodrigo Hilbert, por exemplo. Porra, todo mundo compara essa porra, cara. É. O Rodrigo chorando. Por que ele não me soou do nada? Você é o nosso Rodrigo Hilbert brasileiro. É brasileiro, né? Porque o cara tá fora já, né? Você faz seu próprio minhocário. Você come sua própria Fernanda Lima. Qual a sua pontuação na escala Rodrigo Hilbert? Você sabe fazer o seu próprio pão? Sei. Sabe mesmo? Sei mesmo. Como é que faz? Farinha, água... E pão. Fermento, pão. Já compra o pão, só põe água e põe o pão. Você constrói a sua própria capela? Não. Você se chama Rodrigo Hilbert? Não. Já fez um sucão incrível usando o próprio sêmen? Já. Isso o Rafa Witt faz. Já ajudou uma senhora a atravessar a rua e quando viu ela ficou puta porque ela morava naquela rua mesmo? Constrói seu próprio fogão? Construo. Eu esperava que você fosse dizer que não. Você constrói seu próprio fogão? Sim. A lenha lá da fogueira, sim. Da fogueira. Ah, você fez a própria fogueira? Não, da fazenda. Fogão, a lenha da fazenda. Você fez o fogão, a lenha? Sim, também. Reformei. Mas tem boca? Não, não fiz, não. Reformei. Fazer não fiz, não. Reformou. E sabe quem tinha feito primeiro? Rodrigo Hilbert. Foi ele. Vamos ver a sua pontuação maravilhosa. Você atingiu a pontuação 10,5. Lembrando que Rodrigo Hilbert tem apenas 9,9. William Bach foi classificado. Agora, você pode mandar na sua vida, nas suas berinjelas. Eu quero mandar também. Olha o seu quadro. Meu programa, minhas regras. Com sotaque que só a Globo acha que existe. É com sotaque gaúcho. Tu possui hobbies, não? Sim, né? Em Porto Alegre. Imagina, todo mundo fala assim, né? Vai no super. Vamos ali no Parcão, tomar uns chimas. Qual hobby que tu possui em Porto? Tu é de Oind, para divertir? Eu sou de Porto. Sou de Porto mesmo. Porto Alegre. E como é que tu fez para perder o sotaque para vir a Kirits? Para fazer novela, por exemplo. Como é que tu faz isso para ter um sotaque diferente? A gente está aprendendo, né? Imagina, sempre que a gente tem que fazer um personagem. A gente vai fazendo a prosódia. Vai entendendo como é que cada personagem é. Mas faz outro sotaque, por exemplo? Qual sotaque, bem? Isso aqui era mineiro. Não é mineirinho demais? Nossa senhora faz também. Você gosta aqui mineiro? Mas não a senhora gosta mais. É mesmo? Já fez novelinha mineira? Não? novelinha mineira não fiz, não. Mas eu posso até fazer, se for para fazer. Sem facilidade mesmo que tu sotaque, né? Mas não a senhora tem muito. Não a senhora tem muito. É, calma pai que não. É senhora. Vou te dar dois tapas na cara. Ah, bacana. O humor, eu sempre penso no humor, no riso, como uma ferramenta também. Ele acaba sendo uma ferramenta de punição, daquilo que a gente ri, daquilo que a gente não quer ser. Mas o humor, ele também pode ser um lugar que a gente pode rir junto, né? E que a gente pode todo mundo se alegrar. Não precisa necessariamente uma pessoa ficar por baixo e a gente construir esse ringue mesmo, né? Você fala isso, né? Que o deboche é sua arma e ironia porque você gosta que riam com você e não de você. Exato. Você estudou mesmo, né? Parece que me conhece, né galera? Bial, chore em tua casa, Bial, querido. Estudei mesmo. Fala qualquer outra coisa. 1912. Exato. Sabia tudo. Você foi a nona eliminada com 77% dos votos. Não precisava falar disso. Ah, eu quis falar. Perdendo pra Eli, que começou com aquela risada de porco e terminou trepando feito boelho. Vai dizer que vocês não pegavam também. Há três meses lá sem pegar ninguém. Não pegavam. Eu mesma digo, sim. Não, Eli não. Não pegava? Mas uma pessoa ali que eu não vou citar, sim. Não porque eu sou casada. Mas o casamento hoje em dia é outra instituição falida, né? Sim. É, então... Vamos falar juntas? Quem? A pessoa? P.A. Ai, gente. Mas não é casado. Não, mas eu sou, né? Ah, tá. É... É um clima que se estabelece. Ah, mas também... Vamos ver. Eu também pegava o Rafa. Hã? Não. O quê? Você pegaria a Rafa? A Kalima, gente! A Rafa Kalima! Para! Rafa Kalima não pegou Rafa? Como assim? Não, peraí, peraí. Quem você falou de Rafa? Não, peraí. Eu tiro essa mesa daqui, tiro minha calcinha e a gente conversa. Não, então vamos continuar conversando assim. Peraí, peraí, peraí. Quem pega a Rafa? Que Rafa? Não. Não, não. Você começa com essa história. Você falou que... Peraí pegava a Rafa. Não, eu falei que eu não posso pegar a Rafa porque sou casada. Isso. Aí você falou que alguém pegava a Rafa. Isso. Quem? Quem pegava a Rafa? Eu pegava a Rafa. Depois que a gente saiu. Você não ficou sabendo? Roubou uma super fofoca. É isso mesmo. Porra da galera geral sabe que eu sou a única que estou aqui de otária. Com uma filha. Que não sei nem se é dele. É que eu sou a famosa talarica, né? Eu tenho esse problema. Mas isso tá fazendo... Vai ser não, viu? Vai ser não. Todo mundo aí já foi talarica um dia. Não foi? Não, não. Porra aí. Ninguém foi talarica. Ninguém desejou o marido da amiga, não. Da amiga. Eu também não, gente. Eu acho isso péssimo. Muito feio isso. Não, mas peraí. Você é essa pessoa? O quê? Que dá mole pra pessoa casada? Não, depende. Às vezes eu prefiro nem saber. Eu nem pergunto se a pessoa é casada ou não. Eu não vou tirar pra minha casa mais, não. Não, não. Mas eu não faço isso, não. Tá bom. Mil reais. Sem nota. Pum. Faço. Chupar pau de Rafa. Agora. Não precisa nem 12 mil reais. Peraí. Me dá meus mil reais que eu perdi um pau, um marido e dinheiro. Mas... Mas você tá me pedindo? Eu te dou os mil reais? Não, eu perdi mil reais e perdi um pau. Não, mas... Não, peraí. Você chupou pau do meu marido do nada. Então por que que você fez isso? Então por que que você fez isso? Você deu os mil reais. Então por que que você fez isso? Não, eu queria... Eu queria... Eu achei que você fosse falar por dinheiro nenhum. Mas você falou agora. Nem terminou a frase. Você tava aqui assim, ó. Mas eu digo por dinheiro. Mas eu digo por dinheiro nenhum. Não precisa de dinheiro. De graça do chupa, né? De graça mesmo. Satisfeita. Nada. Ai, para. Maravilhoso. O que que você acha que a fama te trouxe de bom e de ruim? O que que a TV fama trouxe de bom? Que acha que você trouxe coisa ruim? Olha, eu acho que você tem uma possibilidade de falar com várias pessoas. Muitos meninos já chegaram para mim e falaram. Olha, eu estava no armário. Eu era gay. Não tinha coragem de falar para minha avó. E eu traço disso seriamente, sabe? Se uma pessoa quer me assistir e tratar disso de uma maneira mais leve, eu já me sinto muito feliz de poder ter falado com a pessoa. De poder ter dito o que eu acho. Que eu sou uma pessoa sem preconceito, sabe? Realmente que é todo mundo igual. Que todo mundo pode tudo. Que se mete com a sua vida. Deixa o povo de bem. Eu até já se engano. Na verdade, nós somos todos diferentes, né? E cada um com a sua individualidade. É importante que isso seja... Cada um no seu espaço. Se a pessoa falar para mim, eu sou um abacaxi. Eu falo, beleza. Então, é um abacaxi. Está tudo certo. Só não... Abacaxofóbica. E de ruim? Então, eu acho que quando você é famoso, você perde um pouco o direito de você ser pessoa física, sabe? Eu não acho justo isso. Porque você também... Eu tenho a minha vida pessoal. Eu tenho minhas dores, as minhas lamentações, os meus problemas. E eu sou igual a todo mundo. Eu não tenho nenhuma coisa diferente. A diferença é que eu sofro, todo mundo está vendo eu sofrendo. Então, às vezes, você tem que engolir em seco e falar, meu... Não, e qualquer pessoa... A pessoa faz uma pessoa famosa e ela recrimina uma pessoa famosa por qualquer coisa. E eu duvido. Eu paro de dar meu cu, que é uma coisa que eu não quero. Se a gente não invadir a privacidade de alguém, qualquer pessoa... Todo mundo faz coisas. E todo mundo faz coisas erradas sempre. Só que você tem um trabalho na televisão, não quer dizer que você não tenha direito a algum espaço pessoal, né? Eu amo as coisas que você fala quando você está se ouvindo. Eu quero saber o que você fala quando você não se ouve no quadro... Lucifone! Qual o seu segredo para manter a boa forma? Cigarro... É... Muito sol... E... É... Raiva. Concordo. O que mais te atrai num boy? Suvaco... O pé... E... Cabeça. Qual o cantor mais icônico da história do rock mundial? Wesley Safadão. Você tem preconceitos contra o quê? Globo News, GNT e Multishow. Isso todos nós. Isso todos nós. Somos contra essa programação. Se você pudesse mandar alguém na TV pra puta que pariu, quem seria? É uma baixinha que chama Tata Werneck. É, a gente tem que respeitar o prêmio de cada um. Maravilhoso, pode tirar. Me vim, bom dia. Vamos falar sobre o Super Pop que agora vai completar tipo 20 anos, né? Nossa, impressionante. Como é que foi o seu convite pra entrar no Super Pop e quando você acha que vai ser pra se retirar da TV? Quando eu vim, quando você sai daqui eu posso vir trabalhar no seu lugar. Pode vir. Posso vir. Pode vir, meu amor. Agora, aqui, quando você entra, já sai, porque não vai sobrar ninguém. Não sei se você tá acompanhando aqui as nossas notícias. Não, eu vou ser a última a fechar, vai apagar a luzes. Não. Eu gosto muito do Super Pop. Eu acho que é um programa que tem um pouco de tudo. Eu posso falar de várias coisas, mas é um trabalho. Eu acho que se me convidarem pra fazer um pouco de série, de atriz, eu topo várias coisas. Eu acho que eu quero abranger mais coisas, abrir o leque de trabalho. Quem percebeu que ela quer fazer uma novela na Globo? Quem percebeu levando seus dedos? Eu queria fazer uma vilã, ia ser legal, vai. Você faria a Verdade Secreta? É um vilã. Todo mundo odia. Pela dona. Lógico que vem pela Legendas, pra que não vai fazer Verdade Secreta? Maravilhoso, porra. É aquela gata lá? Uma vulva incrível. Pega a gata? Aquela menina bonita? Como é o nome dela? É gata, né? Fala esse nome na Globo, menina! Não viu a merda que deu? Não tá mais? Eu não assisti! Eu não assisti! Eu não assisti! Tem outro lugar! Tem outro lugar! Eu queria saber, fazer um checklist, sobre o que já aconteceu no Super Pop. Já desmaiou ao vivo? Já. Falaram que eu tava possuída. E aí desmaiou porque tava mesmo? Meu, foi muito louco. Tava tendo um debate de religião. E, de repente, não sei o que aconteceu. Você sabe, a gente vem trabalhar doente, muitas vezes, né? E eu tava... Tá doente hoje? Um pouquinho, né? Resfriadinho. Meu anjo da guarda é mais forte que eu vi! Meu anjo da guarda, me protege! De leve, de leve! Tava assim, que nem hoje, sabe? Tava daqui... Ai! Que que é isso? É Deus agindo, querida! É Deus falando! Daqui não tem isso, não! Esse negócio desceu! Calma, amiga, calma! Que esse negócio tá possuído! Meu anjo da guarda tá com a mão, suado! Calma, respeito pra porra! Que negócio poderoso! Esse negócio entrou no meu bumbu aqui, calma! É, a gente faz isso aqui! A mulher também erramos! Eu tava lá, e aí... Me deu uma tontura e eu caí! PÁ! Só vi teto preto! Tava na internet! Luciana, de vez, possuída! O demônio! Mas não era, não! Só tava doente mesmo! Ah, rinite é normalmente o demônio? É, mas porque eu desmaiei no momento da religião ali, entendeu? E aí... Desmaiei! Pera aí, pô! Pô com você, não! O que que você quer? Gente, para com isso! Não tô falando contigo! O que que você quer aqui? Que horror! Enfia um cachorro no meu cu! O que que você quer aqui? Já rolou o divórcio ao vivo? Tinha um casal de gays no meu programa, que eles tinham... Um deles tinha deserdado... Deserdado... Deserdado? Deserdado? Deserdado o army, o exército! E aí, o que tinha... Deserdado o exército? É! Tinha saído do exército sem avisar! Ah, tá! Tinha sido deserdado! Ele foi embora! Ele foi embora! Ele tava lá contando a história e, de repente, o general viu isso e, meu amor, o exército cercou a rede de TV! Eu estou lá, ao vivo, à meia-noite! O exército invadiu a rede de TV? Querida, eu vou te falar, deu 15 pontos de bop naquele dia... 15 pontos de bop? Agora você também... Tô te falando real! O que é isso? 15 pontos de bop... Aliás, tô mentindo, deu até 17! Você não tá entendendo? E aí, a gente esticou o programa há mais 45 minutos. Quando saiu do ar, eu fui lá negociar a entrega, a rendição lá... Como é que fala isso? Rendição, né? Redemption! Olha! Amiga! Tá arrasando o inglês, amiga! É verdade? E o cara acabou se entregando e foi preso, tá? Tá possuído, não tá bom? Não, é verdade! Essa história aconteceu mesmo! Juro por Deus! Você tava entrevistando um casal gay que deserdou o exército... Um cara... Um tanque de guerra... Isso aí é possível agora! A renda TV deu 17 pontos? Deu, amor! Deu! 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 Você já... Eu quero saber algumas coisas sobre você, sobre viagem! É o checklist! Vai pra Cuba! Quais países já carimbaram teu passaporte? Tô falando sério? Não sei! Viagem! Carimbaram tipo... É um checklistzinho mais picantezinho, mas uma coisa aqui, uma coisa aqui! Ah, tipo... Sexo? Isso! No país? Não sei! Tô falando de viagem! Ah, vamos lá! Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália... Vamos lá! Iugoslábia... Espanha, Estados Unidos, Austrália, Neu Zelândia... Bali... Eu viajei bastante, né, gente? Tibete... Não, Tibete não! Mas China... Olha, a China não! Tô satisfeita já! Pra mim, achei que fosse falar dois... Hum, deixa eu ver, mas não! Não, eu viajei bastante! É meu hobby! O Globo e falou! Eu já fui a quase 100 países! Eu amo viajar! Um país pequeno... Ah! Paizinho, paizinho bobo! Coisa aí... Pequeninho! Mas ele pode trazer diversão? Ele pode trazer cultura? Ah, sim! Depende, né? Como esse paizinho é utilizado! Se você utilizar o país bem... Assim, claro que acima do tamanho... Tem um tamanho que é o tamanho... O tamanho do país tem que ser um tamanho médio! Tem que ser um tamanho... É suficiente pra ser considerado um país! É! Tem que ser um país! Não pode ser uma província! Exatamente! Depois do tamanho... Aí é país! Já é assim... Já é independente e tal! Aí, dali pra cima, pode ser considerado um país! Eu acho que sim, né? Quando você tá sozinha, tá? E com o tempo? Precisa dar um polinho ali na Chechênia pra se divertir? Se eu não mexer na minha, vou mexer na outra? Bacana, ponto! Ponto bacana! Assim, umas esponjas! Qual o máximo de pessoas pra fazer uma viagem bacana, onde todo mundo se diverte? Tem divertimento pra todo mundo? Quatro? Talvez... Acho que as pessoas, né? Quatro? Não! Assim, não quer dizer que eu tenha feito, mas eu acho que pode ser, né? Mas você já viajou com quantas pessoas? Ah, duas! Eu e eu... Você e mais duas? É, não, e mais uma pessoa... Nunca teve um... Não tem nenhum guia turístico, não? Não, ainda não. Mas quem sabe, né? Ainda não... Eu acho que nesse momento... É bom ter alguém do local pra participar dos pontos bons. Então, o problema é que como eu sou ciumenta, na hora do guia eu acabo esquecendo, não vai rolar. Você tá no Peru? Certo. Vale uma visita ao Cusco? Eu prefiro ficar no Peru mesmo, assim. Acho que o Cusco eu nunca visitei lá. Nunca visitou o Cusco? Não, você já foi? Espetáculo de lugar. É legal? É um lugar escuro. É um lugar denso. Eu ainda um dia acho que... População receosa. Será que é uma população que tem medo de gente? É? Não sei se tem guerra. Não fui ainda, mas não quero dizer que não vá um dia. Nunca teve escala em Cusco? Só uma escala. Então, você tem que entender que a vida é longa. Não é porque não fui que não irei. Eu gosto. Se for ruim, eu vou te ligar, hein? Não, no começo é uma viagem que você... Ah, tá começando agora, falou que era bom, agora deve dizer que não é mais bom? Não é uma viagem que você consegue de primeira aproveitar. É bom ou não é? Cheguei no Cusco, tô aproveitando. Chega no Cusco, você fica na tua. E vem alguém te dar uma informação, você... E de repente você vai relaxando, e de repente você já faz amigos, e de repente você se abre pra conhecer a galera. Obrigada, Tata. Vou levar... Keep that in mind quando for fazer minha próxima viagem. Você prefere viagens curtas e frequentes ou viagens longas? Longas. Eu gosto de curtas e frequentes. Ah, é? Eu tenho um pouco de preguiça. Ui, vou viajar. Viajei logo. Viaje curtinha. Conheci aqui. Olha a pracinha. Olha a igreja. Olha não sei o quê. Entendeu? Vou conhecer nos pontos turísticos. Cada hora eu conheço pontinho turístico. Eu acho que eu gosto das duas viagens. Se alguém vem visitar seu país, você quer que a pessoa pratique a língua nativa ou você não vai deixar entrar? Olha, eu sou boa de língua, né? Falo várias línguas. Português, inglês, italiano, espanhol. Eu sou uma poliglota. O que que estraga uma viagem tua? É, gente que quebra o clima. Você tá lá no país e de repente a pessoa fala um palavrão, sabe? Então aí não dá. Ah, você não gosta de palavrão no país, não? Eu acredito no amor. Tola, pequena tola. É, pois é. Burbesa. Você acredita no amor? Você acha que você ainda vai achar um outro grande amor? Ah, eu amo. Eu sou uma pessoa que eu apaixono pelos países. Total. Não me apaixono. Escorpião chora. Me apaixono pelo país. Nossa, choro, morro, acho que vou morrer. Que eu quero voltar pro país desesperadamente. Você agora tá sofrendo por algum país? Não, eu tô bem. Eu tô equilibrada agora. Tô tipo, tá... Tá com viagem marcada, né? Tô curtindo o país agora. Tá tudo certo. Você já visualizou o Monte Evereto? Sacanagem. Vamos pro brega, a gente volta já já. Vou pular um programa imenso. Agora é um momentinho, Márcio Garcia, onde a gente fala um pouquinho da sua família e vem de um plano de celular. Você é uma pessoa nova. As pessoas costumam dizer que são engraçadas porque ou sofriam bullying ou cometiam bullying. como uma defesa. Os dois. Os dois. Na escala Serginho Grosman e Sérgio Malandro. Você tava um ainda na escala bullying. Eu era bullyingado. Era mesmo. Na quinta série, quinta, sexta série, foi quando você sai ali da quarta, né? Da quarta. Eu era gordinho, eu era muito branquinho, o cabelo loirinho assim, eu tinha a cara ainda de mais novinho e aí eu comecei a pecha do veadinho, veadinho, veadinho. E aí na quinta e na sexta série eu fui bastante porrado com isso, com isso, com isso, com isso, a ponto de, eu me lembro desse dia, de sair da sala, as pessoas meio rindo de mim. E chupar um cara. Eu fui no corredor, peguei um extintor de incêndio na mão e eu falei, eu vou dar na cabeça dele, eu quero matar ele. Por sorte, não fiz. Então eu era mais Serginho Grosman do que era. Bacana, uma história... Mas eu ria também e humilhava pessoas, lógico, como todo adolescente. Eu, apesar de ser bastante feia, ter esse diagnóstico muito cedo, eu fazia bullying. Fazia bullying. Mas por medo de fazerem comigo, eu fazia nos outros. Porque normalmente as histórias são assim, né, das pessoas, na escola as pessoas sofrem muito, ao mesmo tempo descobrem a visão da sociedade como ela é. Terminei com uma frase bonita, eu gostaria de um aplauso. Você... Obrigada. Você era bom de contar piada? Sua primeira piada. É, eu era maravilhoso. Eu sou um bom contador de piada, eu digo piada clássica. Será que a gente consegue completar piadas muito ruins que a gente não sabe é piada de surpresa? Esse é o quadro Complete a Piada. Como um padeiro termina o namoro? Você quebrou meu croissant. Acabou o sonho. Ah, o sonho acabou. Por que o coelho foi encontrar Pedro Bial? Porque ele aguentava mais ver pela televisão. Porque... Porque o Pedro Miau ia comer ele. Gostei! Que ele queria falar do Paulo Coelho. O que a onça foi fazer na borracharia? Foi ver se estava pronto o jaguar. O que a pílula disse para o dia seguinte? Amanhã a gente se fala. O que o mosquito foi fazer na Irlanda? Fugiu da vengue. Chikungunha. 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 Mosquito. Eu não sei para onde ele foi, mas ele pegou o avião, mas ele não chikungunha. Por que o javali foi para a cadeia? Já estava já ali. Qual a larica favorita do jardineiro? Caraca. Era, não é. Era. Sou eu a trepadeira. Abre. 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 Não! Esse foi o Complete a Piada. Você acha que o Comediante tem prazo de validade? E o seu venceu semana passada, sacanagem. Você acha que tem? Eu acho. É muito triste isso. É das minhas maiores tristezas. É saber que envelhecer é muito duro, mas envelhecer na comédia é muito pior. Mas o meu maior medo é, daqui a 30 anos, eu estar pintado de azul no teatro, falando, Judite! Ei, Judite! Venha você também pro circo realengo! Eu morro de medo. Eu tenho um pouco isso com atriz consagrada dançando TikTok. Você não tem, não? Um pouco? Em nenhum momento eu se desabra seco, mas você não tem um pouco. Quando a pessoa tá ali fazendo aquilo de forma irônica, brincando, rindo daquilo, também é um jeito, mas quando é de verdade, né? É difícil, mas eu só penso nisso, assim. Eu queria, com 60 anos, jogar meu celular no mar, nunca mais dar entrevista pra ninguém. Porque assim, é muito raro chegar na 80, como Gil, tá? Como Caetano, como Fernando Multinegro. Claro que são nomes de... Com essa lucidez. Com essa lucidez. Talvez, geralmente, por serem essas pessoas maravilhosas. Mas chegar com esse tipo de lucidez. Geralmente, o que a gente vê é gente muito triste, fazendo coisa muito imbecil e falando coisa muito errada. Não tem um amigo pra falar. Até tem, mas ao mesmo tempo é triste envelhecer e perder a importância, perder a relevância. Hoje em dia, todo mundo quer a Tata Werneck. Daqui 10 anos, será que vai querer? Daqui 20 anos. Imagina daqui 30, Tata. Para! 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 Mas eu só penso nisso todos os dias, Tata! Mas você não acha que a gente tem que parar antes, então? Mas ao mesmo tempo, se a gente parar, a gente morre. O Chico Anísio, quando tava tendo a escolinha pro senhor Raimundo, a Globo ia acabar com a escolinha. Ele foi na direção da Globo e falou, se vocês acabarem com a escolinha agora, eles vão morrer. Mas acabou e ele tá super bem, não? E aí ele continuou segurando mais um ano a escolinha e aí acabou a escolinha e seis morreram. Porque daí você perde o porquê que eu faço isso. No fim das contas, você quer fazer as pessoas darem risada. E ninguém mais ri de você. Imagina. Nem de você. Você vai definhando, você vai ficando tristinho, sabe? E aí eu acho que isso vai matando as pessoas por dentro. Mas aí não tem solução? Você se fudeu com a minha vida e é isso? É, é um pouco isso, assim. Por isso que é bom você aproveitar a vida, diversificar, ter possibilidades. Porque daí você começou a perder a força, você não precisa mais fazer dez projetos. Você foca em umzinho só, que talvez busque o seu público. É. Eu quero largar tudo, jogar meu celular no mar com 60 anos e ir pra uma aldeia na Itália, ficar lá e viver de renda. Ah, você falou agora que iria trabalhar até tarde? Contar a missão, né? Mas vou ficar escrevendo umas coisinhas, vou andar de longe, escrevo livro. Lembra quando você dirigiu minha peça de teatro avacalhado? Lembro. Peça de improviso. Que não tinha ninguém assistindo? Não tinha. Mas era divertido fazer aquilo. Era muito legal. Foi antes do Rafael Infante entrar numa banheira de LCD e nunca mais ser visto. Vamos lembrar como é que eram esses jogos dessa peça? Vamos. Esse é o quadro Olimpíada de Improviso. Só com perguntas. E vocês estão numa cantina italiana. Quer um pouquinho de margherita? Mas tem manjericão? E o que mais poderia ter da pizza? Já foi à Itália? Percebe que eu sou argentina e que tô com proxeto? Por que você tá fazendo tantas perguntas? Não posso ser de um lugar que te procura há mais de 20 anos. Armandito? Eres tu? Quem mais poderia ser-te? Conoces mis amigos? Esperava que eu estivesse aqui armada também. Gosta! Ah, ah! Ah, ah! Será que eu tô mentira mesmo? Fazer uma cena falando uma palavra de cada vez, cada um. Como é que foi a última viagem que vocês fizeram? A... Nós... Fomos... Até... Macho... Pitico... Praia ou campo? O que vocês preferem? Nenhum. Doce. Dois. Prefiro... Muito... Mais... Ir... Para... A... Grande... Rede... TV. Ei!